NITO COSTA OFICIAL Virei uma garota, foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, pegando outro novinho pra botar no teu lugar Oh, meu amigo Lamartini! A turma de João Pessoa, tá com a dona? Andressa Porto, Pátio Viveira É pressão! Aquelas são gravações, Neto Júnior equipadora Tá chovendo, amor! Foi você que terminou comigo, agora me pedi pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem morar comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, pegando outro novinho pra botar no teu lugar Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruidinha do navidão Dançando o revê ou manda ela, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada, banendo o cocô de chão Ô Juliana, tu quer de mim? Já falei que eu passo o roubo e não caio em qualquer copia Então desliza, desliza, vai jogando esse bundão Prepara, pode barra, vai ser só colacadão Então desliza, desliza, vai jogando esse bundão Prepara, pode barra, vai ser só colacadão Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruidinha do navidão Dançando o revê ou manda ela, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada, batendo o pobozão no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o roubo e não caio em qualquer copia Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o roubo e não caio em qualquer copia Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode barra, vai ser só colacadão Desliza, mãe, desliza, vai jogando esse bambu no chão Prepara, pé de pano, vem na pressão Alô meu amigo, o Everett Júnior é cinza Alô Maurílio Vitor Maurílio Vitor Repressão, isso é Solange Ameida O melhor diz é que rap diz Alô Pacheca, vem com a dona pai A minha tinta é Forte Neo Nito Costa Oficial A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí A nossa compra um misericórdia gigante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Isso é Big Bang, esse é Solange Ameida Amigo Luan do Expedia O Companhia do Pereira A turma de João Pessoa Meus amores, vem! A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é vinficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Aqui tem pressão, aqui tem swing É só que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se não me arruma problema Pedi pra te botar Eu bato com pressão Então vai te preparar na ropa com atabrão É só que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se não me arruma problema Pedi pra tu botar Eu bato com pressão Então vai te preparar na ropa com atabrão Ai papai Na raba toma atabrão E na raba toma atabrão E na raba toma atabrão E na raba toma atabrão Bota, bota com pressão Vem mãe Bota, bota com pressão E na raba toma atabrão Chama Chama, chama Big Ben Ai papai Chama Big Ben Chama Big Mouse Ô pressão Alô Jonathan É o homem do sapato É só que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se não me arruma problema Pedi pra te botar Eu bato com pressão Então vai te preparar na raba com atabrão É só que chega em brasa e dá choque Hoje eu te levo pra casa, se não me arruma problema Pedi pra te botar Eu bato com pressão Então vai te preparar na raba com atabrão Na raba com atabrão E botar, botar com pressão Na raba com atabrão Bota pariu, botar com pressão Ai mãe Alô, Paulo Saraiza, economia farma Alô, minha amiga Gigi, é Beauty Shape Brasil Viva! Nido Costa, oficial Chora não, bebê, que eu tô aqui Mãe, eu tomava as ducato para o mundo Alô, Felipe de metal, vem com a dona Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se encontra A volta que você fez Ela chegou, meu tempo é Sabe como é Acho que não é praia A diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não é Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não é Ô, bração, a metaleira major desse Brasil Alô, meu patrão Paulo Saraiva Alô, Miguel das Praias Alô, Bessin, Zeni Eulizia Oliveira E a porta que você fechou Ela chegou metendo fé Sabe como é, acho que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não é Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o que vete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o que vete pra chamar de amor Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não é Chama na pressão, isso é big band Alô, Kaique Rodrigues, um beijo da dona Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedido pro garçom completar Me afogando no choro e a saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 de 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do batão e leva pra sua cama Com seu HB20 de 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do batão e leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedido pro garçom completar Me afogando no choro e a saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando no choro e a saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 de 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do batão e leva pra sua cama Com seu HB20 de 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do batão e leva pra sua cama Com seu HB20 de 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do batão e leva pra sua cama Me leva pra sua cama Clínica recupera Corpo e mente É a dona Derrimosic 83 Vem com a dona Nito Costa Oficial Eu não acertei o nosso fim Ele aceitando o que vier Eu não consegui sair de casa Ele postou hashtag balada Tá vendo aí que eu não superei Falei que não ia ligar liguei Algo de errado aqui não tá certo Saudade ignorada com sucesso Eu correndo atrás Ele beijando outra Eu passando raiva Ele passando rodo Ele seguindo a vida Eu seguindo no choro Eu correndo atrás Ele beijando outra Eu passando raiva Ele passando rodo Ele seguindo a vida Ele seguindo a vida Eu seguindo no choro Sofrer por quem não sofre é o moço Vem com a dona Eu não aceito o nosso fim E ele aceitando o que vier Eu não consegui sair de casa Ele postou hashtag balada Tá vendo aí que eu não superei Falei que não ia ligar liguei Algo de errado aqui não tá certo Saudade ignorada com sucesso Eu correndo atrás Eu correndo atrás Ele beijando outra Eu passando raiva Ele passando rodo Ele seguindo a vida Eu seguindo no choro Eu correndo atrás Ele beijando outra Eu passando raiva Ele passando rodo Ele seguindo a vida Eu seguindo no choro Eu correndo atrás Ele beijando outra Eu passando raiva Ele passando rodo Ele seguindo a vida Eu seguindo no choro Eu correndo atrás Ele beijando outra Eu passando raiva Ele passando rodo Ele passando rodo Ele seguindo a vida Eu seguindo no choro Eu correndo atrás Sofrer o que não sofre Eu ouço Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder Correr atrás de quem só ferra Correr atrás de quem só ferra Com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder Correr atrás de quem só ferra Com a minha vida Coração dela Coração dela é uma criptonita Correr atrás de quem só ferra Correr atrás de quem só ferra Coração A vitória Hoje a noite é nossa Então cê pode relaxar É só sentir Pô E se ele vacilou Eu tô ligado praということで Bota aqui em casa Rolesinho Diferente Hoje a noite é nossa Então cê pode relaxar É só se vai Namorar pra quê? Ele fez você chorar e faz todo de mim Sei que tu liga na intenção de comer Então se vai tomar Ah, ah, cê vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar Senta, 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 vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Na intenção de comer Opressão Isso é sucesso, Rafael Almeida, J.S. Lúcio Anjos Alô meu patrão, Neto, Fiat, FN, Mário Paim Samuel Sobiano, ajudadora E se ele vacilou Eu tô ligado, tá carente Brota aqui em casa Rolezinho diferente Hoje a noite é nossa Então cê pode relaxar É só sentar E se ele vacilou Eu tô ligado, tá carente Brota aqui em casa Rolezinho diferente Hoje a noite é nossa Então cê pode relaxar É só sentar Namora pra quê? Ele fez você chorar Eu faço tu gemer Sei que tu me liga na intenção de foder Então cê vai tomar Ah, ah, cê vai tomar Foder, vai tomar Foder, vai tomar Foder, vai tomar Foder, vai tomar Cê vai tomar Vai tomar Vem Big Bad Vem na pressão Senta, senta, senta Vai Senta, 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 vai Senta, senta, senta Senta, senta, vai Senta, 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 vai Senta, senta, senta Senta vai Senta, vai Senta, senta, senta Vai Senta, senta, senta Na intenção de fuder Alô, vasquinho de Jampai Um beijo da Rolo Alô, Felipe Dominar Meu patrão fechoso, AKP Triste muito oração ali, Natal e o grande do norte Nito Costa, oficial Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com uma mãe se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus E tá na rica, tá fascinando o macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tá na rica, tá fascinando o macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tá na rica, tá fascinando o macho da tua amiga Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com uma mãe se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus E tá na rica, tá fascinando o macho da tua amiga Então vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tá na rica, tá fascinando o macho da tua amiga Então vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tá na rica, tá fascinando o macho da tua amiga Se prepara viu mãe, que aqui cê vai levar o pau Aqui é pressão, aqui é swing Neto Júnior, equipador, atacadona Adrien Sedens Assis.com, Zé Alves Sedens Capo Stories Ele já viu esse rostinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você sona e fez sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Ai papai Tua bonita da Castori Isso é Solange Almeida Paredão de Tsunami TR1583 Nito Costa Oficial Tua bonita da Castori